Boa noite, sejam bem-vindos a mais uma edição do Cidadania. Através de programas e projetos, a Fundação Gaúcha do Trabalho realiza atividades que atingem milhões de pessoas. Um dos mais conhecidos resulta da parceria com o CINE, que é o Sistema Nacional de Emprego, e que faz a mediação entre os trabalhadores e os postos de trabalho oferecidos nas mais diversas regiões aqui do Estado. No entanto, existem muitos outros projetos e alguns deles nós vamos conhecer essas atividades hoje aqui no Cidadania, nesta terça-feira. Nós estamos recebendo a coordenadora do Departamento de Relações com o Mercado de Trabalho, a Ana Rosa Fischer, e o diretor-presidente da FGTAS, Fundação Gaúcha do Trabalho e Ação Social, Rodrigo Valdir que Ribas, boa noite, bem-vindos. Obrigada por aceitar o nosso convite para participar aqui no Cidadania. Boa noite, Maria Helena, boa noite aos telespectadores do programa Cidadania. Nós é que agradecemos a oportunidade de participar deste programa. Antes da gente começar, só quero ressaltar que aqui no começo do programa você pode participar, use e abuse. Vai lá, curta a nossa página, Cidadania TV, lá no facebook.com. Vai lá no facebook e entre na página do Cidadania, acompanhe os assuntos que são levados aqui, os serviços que nós apresentamos, que muitas vezes fica algum endereço, alguma coisa pendente, está tudo ali no facebook.com.br cidadania.tv. Bom, a Fundação Gaúcha do Trabalho, explicar um pouquinho como é que ela atua, vinculada ao quê, ao governo do Estado, também à área federal, ao Ministério do Trabalho, como é que funciona? A Fundação Gaúcha do Trabalho, conhecida como FGTAS, ela é vinculada à Secretaria do Trabalho e Desenvolvimento Social do Estado. Então, ela tem autonomia financeira e administrativa. E nós, como foi dito, nós temos uma parceria, nós operamos o sistema CINE em todo o Estado do Rio Grande do Sul, então temos 146 agências FGTAS CINE espalhadas por todo o Rio Grande do Sul e prestando os serviços de encaminhamento da carteira de trabalho, seguro-desemprego, empregando a população gaúcha e também somos responsáveis pelo programa gaúcho do artesanato, contando hoje com 80 mil artesãos cadastrados nesse programa. Ana Rosa, a gente estava até falando um pouquinho, antes do começo do programa, da questão que hoje se vive uma época de pleno emprego. E a Fundação Gaúcha do Trabalho sempre que teve que funcionar muito, nesse incentivo de tentar abrir até novas vagas, essa questão até do artesão. Como é que hoje se dá, especialmente na tua área, esse trabalho? É, na FGTAS nós já tivemos momentos, no Estado, no país, nós já tivemos momentos de ter que, como se diz, garimpar vagas. Sim, o que eu digo é que é o momento mais difícil que é ir para você. Nós já tivemos assim que, na sexta-feira, final de tarde, garimpar vagas para ter o que oferecer para os trabalhadores na segunda-feira. Hoje não é assim, realmente, né, Marilena? Hoje, todas as pesquisas divulgam isso. O Rio Grande do Sul, especialmente a região metropolitana, tem o menor desemprego do país. Então, na verdade, hoje nós vivemos, é uma necessidade de trabalhadores. Nós temos vagas sobrando. Hoje nós temos no Estado em torno de 12 mil vagas abertas nessas agências. Em Porto Alegre, em torno de 1.200, 1.500 vagas abertas. Enfim, na região metropolitana é mais, quase 5 mil vagas na região metropolitana. Então, nós temos vagas, nós precisamos, temos condições de, enfim, prestar esse serviço para os trabalhadores. O serviço é gratuito para todo mundo, para os trabalhadores e para os empresários. Claro. Então, assim, qual é o desafio agora, então? Porque era início, eu queria ver qual é o desafio de vocês. Um tempo atrás, seriam abrir frentes de trabalho ou garimpar essas frentes, né? E fazer aproximação. E hoje, que desafios que são colocados à fundação, presidente? O desafio maior é empregar, preencher essas vagas, especialmente com a população daqui do Rio Grande do Sul. Para tanto, nós, como eu falei, fazemos parte também da Secretaria do Trabalho, foi criado o Plano Estadual de Qualificação. O governador Tassio Genro, o então secretário do Trabalho, Luiz Augusto Lara, criaram esse plano estadual que fez com que o Rio Grande do Sul fosse o recordista em qualificação profissional. Nós qualificamos mais no ano passado e no ano retrasado do que os 15 anos anteriores somados. Bom, qualificando a população, o desafio agora é pegar esse pessoal que está qualificado e inseri-los no mercado de trabalho. E a principal ação que nós estamos desempenhando neste ano são os feirões do emprego. Estamos chegando agora de Rio Grande, no sábado, com 900 encaminhamentos para vagas de emprego, especialmente aqui em Guaíba, na Celulosa Grandense. E já no dia 10 de maio, estaremos retornando para Pelotas, para fazer mais um feirão de emprego. O que é o feirão? Como é que ocorre esse feirão de emprego? O mega feirão de emprego, o nome que foi dado foi este. Nós reunimos o empresariado local, buscamos as vocações ali do município e ofertamos essas vagas de emprego através da nossa estrutura. Então nós montamos um evento com divulgação na mídia local, levamos os nossos servidores e passamos um dia inteiro atendendo. Em todas as áreas? Em todas as áreas, serviços, comércio, indústria. Então tem vaga de emprego. Nós estamos agora buscando... Olha aí, pessoal de Pelotas, então, hein? Dia 10? Dia 10 de maio. O dia inteiro? O dia inteiro. No sábado, será dia 10 de maio, no SESC Senat, e estaremos lá com aproximadamente 2 mil vagas de emprego oferecidas pela FGTAS e pela Secretaria de Trabalho. Para toda a região de Pelotas ali. Para toda a região de Pelotas, inclusive até aqui em Guaíba, a Celosa Grandense vai estar oferecendo vagas de emprego com transporte para os trabalhadores, porque realmente o desafio agora é preencher as vagas. Como falou a Ana Rosa, nós, anos atrás, o desafio era buscar vagas de emprego. Agora é preencher essas vagas que estão se apresentando porque o mercado está aquecido. Como é que se dá? Você falou há pouco tempo na questão da qualificação. Como é que se dá essa qualificação? Que projetos que existem para que isso ocorra? Hoje, a gente atua em convênio com o Ministério do Trabalho. Para todas as áreas de intermediação, seguro-desemprego, qualificação, tudo isso faz parte de um pacote de convênio. E hoje, no Brasil, e no caso no Rio Grande do Sul também, toda a qualificação se dá através do Pronatec. Nós temos Pronatec para públicos específicos, nós temos, enfim, tem para o pessoal da FASE, tem para o pessoal indígena, quilombola, tem para o pessoal do Cadastro Único do Bolsa Família, tem públicos prioritários para o Pronatec, para o seguro-desemprego. O que é necessário para participar, por exemplo, para ter a empresa que demanda vocês para que faça, para que tenha esses cursos? Como é que isso acontece? Isso é um processo, assim, é um colegiado, é uma, enfim, né? O que que acontece? O Ministério MDS e o MTE, o Ministério do Desenvolvimento Social e o MTE, pactuam com o Sistema S e os Institutos Federais. Isso, o Senac, isso é... Isso, e os Institutos Federais. As vagas para o Pronatec. A demanda de cursos, que tipo de cursos vão acontecer? Isso acontece, assim, agora mesmo, segunda-feira, nós temos uma reunião de pactuação da região metropolitana. Então, participam, assim, comissões municipais de emprego, participamos nós. Nós temos toda a demanda que nos aparece, assim, porque a gente consegue saber qual é... Onde estão sobrando mais vagas? Qual é a área onde sobram mais vagas? Porque determinada área, assim, dizem lá, precisa qualificar tal área. Agora para a Copa, né? Por exemplo, você tem muito exemplo da rodoviária aqui. Exatamente. A Copa, assim, se tem. Então, ai, cursos, cursos de línguas, cursos de... Tem Pronatec especial para a Copa. É. Exatamente. Então, assim, e isso tudo é pactuado. Mas a demanda dos cursos vem de quem? Dos trabalhadores ou das empresas, dos grupos de... Não, não. Ela vem desses grupos organizados, né? Através das comissões municipais de emprego e, no nosso caso, FGTAS, nós participamos com o quê? Com os elementos que nós temos de informações, de onde estão sobrando vagas, onde está havendo muita demissão, onde, enfim. Então, desse caldo aí é que saem as vagas. Que cursos são importantes em que região? Claro, naquela região. O que é o Cine Móvel? O Cine Móvel é a sintetização, é fazer com que o governo chegue ao encontro das pessoas. O próprio nome já sugere. Sim. É uma agência móvel. Então, tudo... Mas ela funciona fora dessas 140 e poucas, além disso... Exatamente. Para essa finalidade. Chegar aonde a FGTAS ainda não conseguiu... Não tem uma estrutura. Não tem uma estrutura. Ou um bairro distante de um grande centro. Eventos como este do Feirão do Emprego, o Cine Móvel também participa. É uma van que comporta até dois servidores, com um sistema de informática, inclusive até climatizado, que prestam todos os serviços que estão presentes nas nossas agências de FGTAS Cine. Por exemplo... Com acessibilidade. Com acessibilidade. Bem lembrado, Ana. Seguro de desemprego, carteira de trabalho, encaminhamento para o mercado de trabalho, e também inscrição para o Programa Gaúcho do Artesanato. Para participar das nossas 27 casas do artesão. Nós temos 27 casas espalhadas pelo Rio Grande do Sul. Uma, naturalmente, a sede aqui em Porto Alegre, na Júlia de Castilhos, a Casa do Artesão. E, ingressando nesse Programa Gaúcho do Artesanato, poderá expor os seus produtos nas Casas do Artesão e participar das feiras promovidas pelo PGA. Então, tá. Então, assim, porque a gente sempre quando fala do Cine, eu até coloquei para vocês, né, que fala do Cine, para arrumar um emprego, parece que, para fazer essa mediação do emprego, que são só os trabalhadores formais, ali com a carteira de trabalho, mas trabalhadores autônomos também podem recorrer ao Cine. Como é que deve fazer? Quer dizer, o encanador, o artesão, a diarista, todas essas pessoas que estariam, que seriam autônomos, podem recorrer. Pode recorrer. Nós temos um centro de atendimento ali na nossa agência José Montauri, aqui no centro da capital, pertinho da Esquina Democrática, que é o CTA, o Centro do Trabalhador Autônomo. E o que é necessário a pessoa levar? Identificação e faz uma entrevista, faz uma entrevista, apresenta suas habilidades e, a partir de um determinado perfil que está sendo procurado, porque eles têm um cadastro também das necessidades, vai se fazendo os encaminhamentos. Fica o registro ali na José Montauri e é um serviço bastante procurado, também que está em voga nos dias de hoje. Mas, além da documentação, tem outra... A documentação inclui a contribuição, tem que estar inscrito como trabalhador autônomo na Previdência Social. Ah, tá. Mas existe uma orientação? Sim, sim. Tem lá funcionários nossos que orientam, enfim, e fazem uma triagem de quem são as pessoas que podem participar desse grupo. Além da qualificação técnica para a sua função, precisa também um perfil, enfim, porque há um encaminhamento, um certo comprometimento de que o serviço seja bem prestado. No caso dos artesãos, eles são presentes, assim como tem a Casa do Artesão ali na Júlio de Castilhos aqui em Porto Alegre. Em outras regiões do Estado tem casas semelhantes? Como é que elas funcionam? Sim, nós temos 26 casas fora aqui de Porto Alegre e é bastante presente. O artesanato gaúcho, ele é muito respeitado fora aqui do Rio Grande do Sul. Claro que para nós é valorizadíssimo, mas também reconhecido nacionalmente. E aqueles que participam do programa gaúcho do artesanato têm uma série de benefícios. Que tem um selo de garantia, tem uma certificação de garantia. É uma certificação, porque ele passa por uma triagem, ele tem que atestar determinadas habilidades para desempenhar uma função que permita ele fazer parte do programa gaúcho do artesanato. Entrando neste programa gaúcho do artesanato, tem uma série de benefícios. Expor seu material nas casas do artesão, participar de feiras regionais, estaduais e até internacionais, por que não? E alguns benefícios individuais, por exemplo, isenção do SMS na comercialização de seus produtos. Nós temos um caminhão da FGTAS que percorre todo o Rio Grande do Sul, pega o material dos artesãos e leva a diversos estados do Brasil para expor esse produto. Lá fora também? Lá fora, totalmente gratuito. O que se exige? Se exige qualidade no produto. E aqui no Rio Grande do Sul, modéstia à parte, o nosso produto é muito bom. Sabemos disso. Já vamos continuar falando. Agora é hora de a gente acompanhar a programação da TV. A gente vai em um rápido intervalo. Já voltamos.